Estamos aqui chegando na torre de bom sucesso aqui em Teresópolis, aqui mais ou menos 1500 metros, estamos quase chegando, lá em cima está ele, o vento aqui está meio sinistro, o pessoal está ali embaixo, estamos chegando aí, sinta a paisagem aí. Estamos aí, torre de bom sucesso, vamos chegando lá, o pessoal está chegando. Se liga só, os morros indo para lá, tudo com trilhinha em cima, está vendo? Ali, 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 ali. Está chegando? Aí a trilha aí, a trilha que é sinistra, tem a perna cheia a tremer. Aqui está chegando. Aqui está chegando, aqui está chegando. Aqui está chegando. Opa, é descer para mim que é pouco. Oi? Descer. Descer é muito mais que você põe em cá mesmo, muito útil. Não está muito bom para descer. Força mais na descida. Agora estamos descendo aqui, a pior parte é descida. Descida é furo. Esses mil e oitocentos metros aqui, tá brabo, parecia. Aqui vai forçando o joelho. Serra de Teresópolis. Abra a mão, vira a mão para trás. Apenas a mão, tá toda cheia de jorubu, jorubu a minha também, hein? Arrolo. Mata não. Ó o peinado. Ó o peinado. Ó o peinado. Ó o peinado.